Eu quero convidar você para a gente fazer um grande momento de adoração, mas eu gostaria que você não ficasse como espectador, certo? Porque os anjos do Senhor estão aqui neste lugar. Então eu gostaria muito que você cantasse do fundo do seu coração, do fundo do seu coração para Deus, para o Senhor Jesus, assim ó, grande é o Senhor e muito digno de louvor Na cidade do nosso Deus, na cidade do nosso Deus, em seu santo morte, na alegria de toda da terra, grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo, e que nos ajuda contra o inimigo, por isso diante dele, por isso diante dele nos prostamos. E agradecer-te, e agradecer-te com o povo em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda terra e céu. Assim ó, pense na sua vida, naquilo que ele fez, naquilo que ele é. Pense que ele é o Pai da eternidade, o Pai de Jesus Cristo de Nazaré, esse Deus está nesse lugar, eu sei, vamos adorar o nosso Rei, grande é o Senhor, meu dia de louvor. na cidade do nosso Rei, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda, e que nos ajuda. e que nos ajuda, e que nos ajuda, e que nos ajuda. E careiu-te o nossoologic emciosamente, Kennedy do fim toda pré-c верio, e que nos ajuda, e que nos ajuda, e que nos ajuda, para a verdade. e que nos ajuda, e que nos ajuda, e que nos ajuda a te TAS que no arraime, Queremos o Teu nome agradecer, e agradecer-te, e agradecer-te por nossas vidas, confiamos em Teu infinito amor. Pois só Tu és o Deus eterno, que sume pela terra e céu. Vem forte, vem forte pra Jesus. Pois só Tu és o Deus eterno, que sume pela terra e céu. Pois só Tu és o Deus eterno, que sume pela terra e céu. Pois só Tu és o Deus eterno, que sume pela terra e céu. Aleluia! Glórias a Deus! Essa canção nunca vai sair de moda, porque é uma canção de espécie de louvor ao Deus Criador. Aleluia! Glórias a Deus! Glórias a Jesus Cristo! Rei dos Reis! Rei dos Reis! Aplaudem! Aplaudem ao Senhor! Aplaudem! 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 Aplaud